Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre robô de investimento. É, tá na moda agora você ter um robozinho de investimento, não é verdade? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, saiu na TV, saiu na mídia aí sobre os robôs de investimento, a galera está indo muito para os robôs em uma forma mais fácil de conseguir fazer os investimentos e acompanhar a plataforma do robô investimento. Eu me cadastrei em uma, eu estou utilizando ela para teste e todos os dias eu recebo mensagens via WhatsApp do robô de investimento. Eles cadastram você no grupo do celular, do WhatsApp e enviam para você aí, então, os investimentos de momento, aqueles que estão aí parrudos no mercado. Então eles capturam as informações de várias plataformas e mandam para você fazer análise, tá? E você clicando e aceitando, você é jogado na página do investimento para você concluir a operação. Então eu vou mostrar para vocês aí na tela do vídeo, acompanhando comigo o robô de investimento. Então tem a tela principal aí, renda fixa, renda variável, fundo de investimentos, caso você queira. Vamos trabalhar com renda fixa, que é mais fácil para vocês entenderem e também baixo risco. Então eu vou colocar um valor aqui de R$50, não vamos colocar de R$200, tá ok? E vou colocar para um ano, conforme vocês estão vendo aí na tela do vídeo. Eu posso filtrar CDB, LCI, LCA, LC, RDB, LF, vamos colocar todos, né? E aplicar. Então aparece aí na primeira opção o Sofisa Direto, colocando R$200 para um ano, né? Vai dar aí para você Sofisa 96 do CDI por Sofisa Direto. Risco baixo com garantia do FGC. Então eu teria aí um ano, R$200, R$212, e R$87, é no caso que o LCA não teria taxas para o governo, tá? Em seguida vem o Sofisa também com LCI, 96% do CDI, rentabilidade bruta, né? Risco baixo também com garantia do FGC. Aí depois vem o Banco Inter, LCI também, né? Aparece aí com 95% do CDI, tá bom? O Inter em terceiro lugar. Depois em quarto lugar vem o Banco Pan com 93% do CDI para um ano com garantia do FGC também, risco baixo, tá? Então você está vendo aí a rentabilidade que daria. No primeiro do Banco Sofisa é R$12,87, segundo o LCI 1287 também, LCI 1248 do Inter, 1227 do Banco Pan, tá? Aí depois embaixo vem o Tesouro Direto, quinto lugar. Depois vem de novo o Tesouro Direto e assim vai indo, né? Os melhores investimentos, tá? Se eu quiser colocar, se eu quiser colocar então filtrar novamente e colocar só CDB, não colocar todos e aplicar, eu posso cadastrar vários filtros, tá? Então ele encontra aí R$200,00 para um ano, tá? Ele traz o Banco Pan com R$107,00 do CDI, depois ele traz o Banco Pan novamente com R$102,00 do CDI, o Banco Inter com 100% do CDI, o Sofisa, pré-fixado, 6,15, o Pan, pré-fixado também, 6,7, e caso eu queira fazer, então eu clico nesse quadrado aí, ele vai abrir Banco Inter, 100% do CDI, tá? Quer saber o que é CDB, como investir, então R$200,00 para 12 meses, aí tem a taxa de encargos, que é R$234,00, que é o imposto de renda R$17,5,00, já está calculado aqui também, tá? Isso eu estou fazendo com base no CDB, clicando aqui no robô, tá bom? O líquido eu teria aí R$211,02, A poupança, eu teria R$8,68, tá? No CDB, R$11,02. Aí eu clico nesse azul, ele me joga para a plataforma do Banco Inter. Se fosse no Banco Pan, eu faria a mesma coisa, clicava no Banco Pan, ele vai me dar a opção para quem investir agora, eu falo que sim, e ele me joga então para o aplicativo ou o site do Banco Pan, dependendo de onde você está fazendo a simulação, tá bom? Se eu clicar em renda variável, e colocar, exemplo, R$5.000, tá? E filtrar, e colocar, exemplo, todos, robô de investimento, carteira, recomendada, criptoativos, e eu colocar em aplicar, ele vai me trazer os investimentos, que vai estar rendendo mais, porém você pode não ser um cliente desse perfil. Então é importante você fazer sempre avaliação do seu perfil de investidor, tá? Então em primeiro aí, você vê que ele trouxe aí, a carteira de ações Terra Investimentos. Risco muito alto, você colocando R$5.000 para um ano, o retorno histórico é de R$7.546,82, rentabilidade histórica, R$944,56 do CDI, tá? Logo abaixo, aparece carteira de ações Nova Futura Investimentos, depois em seguida, aparece o BTG Pactual, tá? Porém, eu sugiro que vocês façam uma avaliação, tá? Sempre antes, do seu perfil de investidor, para vocês não caírem nesse risco. O Netos Carteira 4, ele está com um risco médio, tá? Porém, quando tem risco, você pode perder. Se você for um investidor cauteloso, moderado, não é para você esse tipo de investimento, tá bom? Então o robô de investimento, eu achei bem legal, eu acompanho diariamente aqui, o que aparece para mim aí, inclusive sobre o Sofisa Direto, essas promoções relâmpagos do Sofisa, Sofisa apareceu para mim no robô, chegou até aparecer para mim de manhã, o Sofisa disparou aí as promoções de investimento no CDB, e apareceu para mim pelo robô de investimento. Eu achei bem legal essa plataforma do robô de investimento, principalmente para quem está começando agora, quer conhecer outros fundos de investimento, o robô ajudaria você nesse sentido, tá? Se você tem dificuldade de acompanhar o home broker do seu banco, o robô facilitaria para você, em alguns momentos, alguns tipos de investimentos também, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, do robô de investimento aqui no canal, cartões de crédito, alta renda, vou deixar o link do qual eu uso para vocês, embaixo do vídeo, tá certo? Vamos para os abraços então! Roberto Gomes Silva, um grande abraço! Isaia Ramos, um grande abraço! Francisco BV Games, um grande abraço! Lucas Bispo, Goiânia, um grande abraço para todos vocês, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus! arshwat阻 who 56 manuscript o o o o Obrigado.